Que Deus abençoe, queridos irmãos, que Deus abençoe, povo de Deus, aqui estamos neste momento pronto e preparado para aclamar a Deus em seu favor. Hoje é quarta-feira, quarta-feira de muitas bênçãos de Deus para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Como é bom poder falar do amor de Deus, como é bom poder trazer para vocês, queridos irmãos, neste momento uma palavra do coração de Deus e trazer também a oração, porque eu tenho certeza que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nada e ninguém poderá impedir, através da oração eu já estou vendo a mão de Deus estendida para agir em prol da sua vida. Você que está neste momento, ei, me acompanhando, precisando de um milagre das mãos de Deus, o momento é esse, a hora, meu filho, é agora que você abrir a sua boca e clamar a Deus. Quem clama, recebe, quem busca, encontra e agora eu tenho certeza que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus vai mudar, Deus vai transformar a sua dor em um cântico de vitória, porque a última palavra, quem dá não é o homem, é Deus. E Deus já está neste momento com as mãos estendidas, preparada para trazer uma resposta para você. Preparado? Vamos falar com Deus neste momento? Você daí ou daqui já compartilhou? Já enviou os teus amigos? Ainda não? Então envia agora mesmo esta oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É a oração do grande livramento de Deus. Deus vai livrar você, Deus vai guardar você, Deus vai transformar a situação de vida que você está vivendo. Olha, meu querido irmão, algo novo do Senhor já está sendo preparado para a sua vida. Algo novo do Senhor já está sendo preparado para a sua casa, para o seu lar. Prepare a sua fé e vamos colocar tudo nas mãos de Deus. As mãos de Deus vai entrar em ação em prol da sua vida. É a Bíblia que nos ensina, nesta peleja não tereis que pelejar. Deus pelejará por vós e vós calareis. Eu tenho certeza que Deus vai fazer os seus inimigos se calar e o milagre vai acontecer através da oração. Preparado? Você daí? Eu daqui, juntos neste momento de oração, vamos clamar a Deus. Deus envia para mim, envia para mim os seus pedidos de oração, agora mesmo, meu querido irmão, lá no Instagram. Pode enviar, pode enviar agora mesmo, lá no Instagram, pastorrivair.silva, porque eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua vida nas mãos de Deus. Deus vai fazer coisas extraordinárias através da oração. Desperta a sua fé, porque através deste clamor, Deus vai responder a oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Preparado? Vamos falar com Deus através da oração. Maravilhoso e eterno, soberano Deus, aqui estou neste momento, meu Pai, orando com milhares e milhares de vidas que estão clamando, que estão necessitando, meu Pai. É de um milagre das mãos do Senhor, tu és o Deus que manifesta o teu poder, a tua existência, a tua unção, meu Pai. Meu Deus, eu creio que neste momento, meu Pai, tão especial de oração, o Senhor já está atendendo, meu Pai. A nossa oração, ó, atende, meu Deus, o clamor de milhares e milhares de vidas que estão necessitando, meu Pai. Meu Deus, a tua palavra é fiel e verdadeira quando diz tudo o que pedires a Deus crendo, o Senhor nos daria. Venha entregar, meu Pai, agora, venha trazer, Senhor, agora, esta resposta, meu Pai, para a vida de cada um que está necessitando muito, meu Pai, de o mover das suas mãos. As tuas mãos é poderosa, meu Pai, para ir a este hospital e trazer o livramento para esta pessoa que está com uma bactéria, meu Pai. Meu Deus, os médicos já informou, ó, leva para morrer em casa, mas eu acredito, meu Pai, que agora, neste momento de oração, ó, o Senhor já está colocando as tuas mãos poderosas, meu Pai, para trazer uma resposta ao teu servo que ora, a tua serva que ora, meu Pai, juntamente comigo, neste momento, meu Pai. Meu Deus, são vidas, são almas preciosas, meu Pai, que estão na fé clamando, meu Deus, nós estamos buscando ao Deus que conhece, ao Deus que sonda, ao Deus que sabe como trabalhar em nossas vidas. Trabalha, meu Deus, trabalha, meu Deus, trabalha, meu Deus, na vida, deste homem que está orando, meu Pai, que está suplicando, meu Pai, que está na fé orando, porque já entendeu, porque já entendeu, Senhor, que a última palavra não vem do homem, mas ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meu Deus, quantas vidas que estão mandando os seus pedidos, meu Pai, através da oração, o Senhor cura, o Senhor liberta, meu Pai, o Senhor transforma, meu Deus, as lágrimas do que chora em um cântico de vitória. transforma, meu Pai, a dor desta mulher, a dor deste homem, meu Pai, a dor, Senhor, que esta pessoa está carregando, meu Pai, meu Deus, é uma dor que não passa, é uma angústia, meu Pai, meu Deus, a vida desta pessoa está toda desequilibrada, meu Pai, devido, meu Deus, os acontecimentos, Senhor, Tu és o Deus que não perde a batalha, meu Pai, Tu és o Deus que joga o inimigo por terra, meu Pai, e atende a nossa oração, atende, meu Deus, o nosso clamor, que nós estamos neste momento, meu Pai, apresentando ao Senhor, meu Deus, olha aí, Senhor, com o olhar de misericórdia, a vida deste teu servo, desta tua serva, meu Pai, que está clamando neste momento, meu Deus, ela suplica, meu Pai, porque ela sabe que através da oração, meu Deus, a oração que move a tuas mãos, meu Pai, nós estamos fazendo, neste momento, meu Pai, meu Deus, eu creio, que haverá, meu Pai, uma resposta do céu, para a vida desta pessoa, meu Pai, que ora, cheio de fé, meu Pai, que clama, cheio de fé, meu Deus, atende agora, a nossa oração, meu Pai, que nós estamos fazendo, neste momento, meu Pai, tão especial, Senhor, livrai o teu povo, meu Pai, livra, meu Deus, esta família, livra, meu Deus, este jovem, esta jovem, meu Pai, meu Deus, que está derramando lágrimas, neste momento, meu Pai, porque já entendeu, que a última palavra, não virá, não virá das mãos do homem, mas virá das tuas mãos, ó Deus, que socorre, ó Deus, que traias, o alívio, para a alma do cansado, para a alma do atribulado, para a alma do desesperado, meu Deus, move as tuas mãos agora, move as tuas mãos, meu Pai, neste momento, tão especial, ó, de oração, Senhor, eu acredito, meu Pai, que o Senhor pelejará, eu acredito, meu Pai, que o Senhor fará, meu Pai, algo novo acontecer, na vida de cada um que ora, na vida de cada um que clama, meu Deus, meu Deus, tu és, socorro bem presente, na hora da angústia, meu Pai, socorre, meu Deus, esta família, meu Pai, socorre, meu Deus, cada um que está orando, cada um que está clamando, meu Pai, clama com fé, clama pedindo, meu Pai, clama invocando, o teu nome, meu Deus, e é por isso que aqui estamos, neste momento, meu Pai, é na fé, meu Deus, eu oro, com este povo, meu Pai, é, eu clamo com este povo, Senhor, esse povo, meu Pai, é, que estava, meu Deus, sendo humilhado, que estava sendo, Senhor, até mesmo afrontado, o Deus de poder, tem as misericórdia, da vida de cada um, meu Pai, é, que está entrando na tua presença, é, que está clamando, meu Pai, é, a fé, Senhor, no coração desta pessoa, é, a fé no coração, ó, desta família, meu Pai, é, que ora cheio de fé, meu Deus, a fé, ela move as tuas mãos, Senhor, a fé, meu Pai, é, ela transforma, as lágrimas do que chora, é, pela fé, Senhor, meu Deus, sem fé, é, impossível agradar a ti, é, 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 pela fé, que neste momento, meu Pai, é, nós estamos aqui, é, a suplicar ao Senhor, aclamar ao Senhor, meu Pai, é, porque eu acredito, no poder da oração, ó, a fé, meu Pai, é, transforma, meu Deus, a dor desta pessoa, é, a fé, meu Pai, é, vai transformar este cativeiro, ó, vai transformar, meu Pai, é, as lágrimas do que chora, é, neste momento de oração, ó, tudo é pela fé, meu Deus, é, meu Deus, atende a nossa oração, meu Pai, é, atende o nosso clamor, atende, meu Pai, é, o clamor deste povo, o clamor, meu Pai, é, desta família, é, que está orando, meu Pai, é, atende, meu Deus, o nosso clamor, atende, meu Pai, é, neste momento, meu Deus, tudo que os teus servos estão pedindo, meu Pai, é, tu és poderoso para fazer, meu Pai, é, faz, meu Deus, neste momento, na vida de cada um que está, de joelhos dobrados, meu Pai, é, meu Deus, eles estão crendo, eles estão invocando, meu Pai, é, meu Deus, porque já entendeu, ó, que a última palavra, é, não virá do homem, é, mas virá do Senhor, tu és o Deus que honra, meu Pai, é, tu és o Deus que transforma, meu Pai, é, tu és o Deus que peleja, peleja por esta vida, é, peleja por esta casa, meu Pai, é, peleja, meu Deus, pelos aflitos, que estão neste momento, meu Pai, é, necessitando de um milagre das tuas mãos, ó, Deus, que move as tuas mãos e atende, a oração do que clama, é, a oração do que pede, é, a oração, meu Pai, é, daqueles que estão, Senhor, meu Deus, necessitando da tua visita, meu Pai, é, olha quantas vidas hospitalizadas, olha quantas vidas, desenganadas pelos médicos, meu Pai, é, olha quantas vidas, Senhor, que estão neste momento, meu Pai, é, eu creio, Senhor, que o Senhor fará as tuas maravilhas, meu Pai, é, faz, meu Deus, agora neste momento, meu Pai, é, o Senhor é Deus que peleja, é, o Senhor é Deus que livra, é, o Senhor é Deus que liberta, é, liberta, meu Pai, é, esta vida por completo, liberta, meu Pai, é, esta alma que hoje chora, é, esta alma, meu Pai, é, que está, meu Deus, necessitando muito de um mover das tuas mãos, ó, Deus poderoso, ó, Deus maravilhoso, venha, meu Pai, é, meu Deus, livrar esta família que está crendo no poder das do Senhor, meu Deus, esta família que está orando, meu Pai, é, que está clamando, Senhor, que está pedindo, neste momento, meu Pai, é, meu Deus, tão especial, ó, que nós estamos entrando na tua presença, meu Pai, é, meu Deus, eu intercedo por cada um que almeja, meu Pai, é, meu Deus, uma resposta do Senhor, ó, meu Pai, é, eu creio que neste momento, Senhor, o Senhor pelejará pela vida de cada um, ó, o Senhor fará, meu Pai, é, meu Deus, o que o médico não fez, livra os teus servos, livra as tuas servas, meu Pai, é, livra, meu Deus, cada um que está clamando, cada um que está pedindo, cada um que está invocando, meu Pai, é, meu Deus, neste momento de oração, Senhor, meu Pai, é, eu acredito, Senhor, ó, meu Pai, é, que o Senhor vai fazer, eu acredito, meu Pai, é, que o Senhor vai transformar as lágrimas do que chora, é, em um cântico de vitória, é, meu Deus, atende a oração, ó, a oração da mamãe, é, a oração do papai, é, a oração do jovem, da jovem que está orando, meu Pai, é, meu Deus, cheio de fé, desde o primeiro dia, é, desta campanha, meu Pai, é, eles estão perseverando, estão, Senhor, na fé, meu Pai, é, acreditando, meu Deus, que o Senhor pelejará por nós, peleja, Senhor, meu Deus, pela vida, é, desta mulher que está clamando, pela vida deste homem, é, que está clamando, meu Pai, é, nós estamos aqui, Senhor, acreditando, meu Pai, é, que haverá uma resposta do céu, ó, acreditando, meu Pai, é, que haverá, Senhor, uma transformação, ó, vinda, meu Deus, diretamente do Senhor, para transformar as lágrimas do que chora, é, meu Deus, eu creio, que agora, neste momento, meu Pai, é, o Senhor já está dentro deste hospital, ó, dentro desta casa, meu Pai, é, a transformar as lágrimas de cada um que está pedindo, ó, meu Deus, socorre, é, meu Deus, faz o milagre, é, acontecer através da oração, ó, meu Deus, a oração, ó, que move as Tuas mãos, meu Pai, é, neste momento, meu Deus, eu acredito, Senhor, eu creio, meu Pai, é, que o Senhor fará, meu Deus, algo grande, é, acontecer, Senhor, através da oração, ó, meu Deus, faz o milagre, Senhor, neste momento, ó, na vida, Senhor, desta família, é, na vida deste jovem, desta jovem, meu Pai, é, meu Deus, que está orando, ó, neste momento, meu Pai, é, que está aclamando, neste momento, Deus, que responde, é, meu Pai, é, tu és o socorro, bem presente, na hora da angústia, traz, meu Pai, é, mudança, é, para a vida de cada um que está orando, traz, meu Deus, mudança, é, para a vida de cada um que está, neste momento, meu Pai, é, perseverando, meu Deus, como diz a Tua palavra, tudo o que pedires, a Deus crendo, o Senhor nos concederia, então, concede, meu Pai, é, para a vida dos Teus servos, para a vida das Tuas servas, que estão orando juntamente comigo, meu Deus e meu Pai, é, eu acredito, meu Pai, é, meu Deus, estamos no operado, Senhor, eu acredito, no mover das Tuas mãos, eu acredito, meu Pai, é, que nada e ninguém poderá impedir, é, eu acredito, Senhor, que agora, neste momento, meu Pai, é, o Senhor pelejará, pela vida dos Teus servos, pela vida das Tuas servas, meu Deus, que estão sofrendo perseguições, neste momento, meu Pai, é, meu Deus, entra, Senhor, entra nesta casa, entra neste lar, meu Pai, é, entra na vida de cada um que está clamando, na vida de cada um, meu Pai, é, meu Deus, que está na oração, neste momento, e a oração, Senhor, ó, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor pode, é, jogar o bicho por terra, é, o Senhor pode, meu Pai, é, destruir, é, as ferramentas do inferno, que foi enviada, meu Pai, é, meu Deus, a Tua Palavra, ela é fiel e verdadeira, é, quando ela diz, meu Pai, é, toda ferramenta, preparada contra Ti, é, não prosperará, é, eu creio, meu Pai, é, que não vai prosperar, Senhor, as ferramentas do inferno, as ferramentas, meu Pai, é, que está causando angústia, meu Pai, é, ó, Deus, do livramento, livra, meu Pai, é, esta pessoa que está na CTI, é, na UTI, meu Pai, é, esta pessoa, meu Deus, que está, ó, meu Pai, é, neste momento de oração, ó, ela clama, é, ela pede, é, ela invoca, meu Pai, é, porque ela sabe, é, que Tu és o Deus que faz, é, faz, meu Deus, agora, é, é, na vida dos Teus servos, ó, na vida das Tuas servas, meu Pai, é, que estão clamando neste momento, ó, através da oração, ó, sai daí, Espírito da morte, é, sai daí, é, Espírito da confusão, ó, sai daí, Espírito que causou, né, transtorno para a vida, é, desta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, o Senhor pode, é, ó, meu Pai, é, repreender agora, é, tudo aquilo que foi, é, mandado, meu Pai, é, para calzonar, meu Pai, é, ó, Deus, desespero, na casa desta pessoa, é, não pode, meu Pai, é, esse mal não pode prevalecer, é, esta angústia não pode prevalecer, é, esta peste não pode prevalecer, é, nada, meu Pai, é, pode permanecer, Senhor, em oculto, meu Pai, é, na casa desta pessoa, é, no lar desta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, ela ora, é, ela chora, é, ela clama, meu Pai, é, ela pede, Senhor, ela invoca o Teu nome, meu Pai, é, porque ela já entendeu, Senhor, que somente por intermédio do Senhor, que nós alcançaremos o nosso milagre, é, é, milagre, meu Deus, agora, é, 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 a cura, meu Deus, agora, é, 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 o livramento, meu Deus, agora, é, 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 a transformação, Senhor, na vida de cada um, meu Pai, é, meu Deus, que dobrou os Seus joelhos, olha esta pessoa, meu Pai, é, meu Deus, que agora, neste momento, Senhor, está saindo do seu trabalho, está indo para o ônibus, para o trem, para o metrô, meu Pai, guarda, meu Deus, nas estradas, nas rodovias, meu Pai, guarda, meu Deus, agora, e é por intermédio desta oração, e é por intermédio deste clamor que nós estamos fazendo neste momento, meu Pai, ó, meu Deus, eu creio que agora, neste momento, o Senhor jogará as artimanhas de Satanás por terra, sai daí, obra do mal, sai daí, demônio da contenda, é você que está colocando briga neste casal, intriga nesta casa, sai daí agora, meu Deus, o Senhor pode repreender, meu Pai, meu Deus, toda prega, toda peste, meu Pai, todo laço do inimigo, o Senhor pode, o Senhor faz, meu Pai, o que o homem não fez, meu Deus, levanta o caído, meu Pai, agora, levanta, Senhor, esta pessoa, que está abatida, meu Pai, esta pessoa, Senhor, que está, meu Pai, ó Senhor, desnorteada com tudo, meu Pai, meu Deus, olha quantas vidas que estão neste momento, meu Pai, necessitando de um mover das Tuas mãos, Tu és o Deus que move as Tuas mãos poderosas, meu Pai, Tu és o Deus que move as mãos divinas, Senhor, e atende, meu Pai, atende a nossa oração, atende o nosso clamor, atende, meu Deus, agora, Senhor, esta vida que hoje chora, esta vida, meu Pai, que está de cabeça baixa, Senhor, ajuda ele, meu Pai, atende, meu Pai, atende, a resolver os seus problemas, ajuda, meu Pai, atende, esta pessoa, Senhor, Oh Deus de poder, que ela está neste momento, meu Pai, atende, uma fé inabalável, meu Pai, atende, acreditando, que ainda hoje, o Senhor fará, faz, meu Pai, atende, agora, meu Deus, em prol da vida de cada um que está clamando, em prol da vida de cada um, Senhor, que está suplicando, neste momento tão especial de oração, a oração de um justo, pode muito, em seus efeitos, meu Pai, é oração, Senhor, meu Deus, é oração, e mais oração, Senhor, eu tenho certeza, meu Pai, atende, que o Senhor fará, as tuas maravilhas, meu Deus, acontecer, na vida daquele que clama, na vida daquele que pede, meu Pai, atende, meu Deus, tudo que pedires, a Deus, a Deus, crendo, o Senhor, daria, dá para o teu povo, meu Pai, atende, oh meu Deus, o Senhor, faz, o milagre acontecer, oh meu Deus, eu creio, que o Senhor, pelejará, meu Pai, atende, por esta vida, meu Pai, atende, que está orando, neste momento, oh meu Pai, eu creio, que o Senhor, é poderoso, para fazer, o que o homem, não fez, oh meu Deus, eu creio, que o Senhor, pode, neste momento, meu Pai, atende, pelejar, por esta vida, atende, pelejar, por esta casa, meu Pai, atende, agora, através da oração, oh meu Deus, o Senhor, é poderoso, para jogar o mal por terra, o Senhor, é poderoso, meu Pai, atende, para repreender, este demônio, maligno, meu Pai, atende, que vem lutando, de dia, atende, e de noite, contra a vida, desta pessoa, atende, arranca, meu Pai, atende, esta dor, meu Deus, que não passa, esta enfermidade, maligna, meu Pai, atende, meu Deus, é um câncer, que está dominando, meu Pai, atende, o corpo desta pessoa, é um câncer, meu Pai, atende, que está dominando, meu Deus, a vida desta mulher, a vida deste homem, meu Pai, atende, meu Pai, atende, olha aí, Senhor, quantas pessoas, neste momento, meu Deus, que estão necessitando, de um mover, das suas mãos, agora, atende, move, meu Pai, atende, através da oração, atende, através, meu Pai, atende, através, meu Pai, atende, ela enfrentou luta, para clamar, ela enfrentou luta, meu Pai, atende, para invocar, mas agora, atende, ela está aqui, clamando, ela está aqui, buscando, ela está aqui, suplicando, ela está aqui, Senhor, porque ela já entendeu, meu Pai, atende, que é por intermédio, da simples oração, atende, o Senhor, levanta, o doente, atende, o Senhor, levanta, o aflito, meu Pai, atende, e peleja, pelo teu povo, peleja, meu Deus, pela vida, de cada um, que está clamando, pela vida, de cada um, que está, necessitando, meu Pai, atende, da tua ajuda, neste momento, oh, meu Deus, eu creio, Senhor, eu creio, que haverá milagres, Deus, meu Pai, eu creio, que haverá curas, eu creio, que haverá livramentos, eu creio, Senhor, eu creio, que o mal já caiu por terra, honra a fé do teu povo, e dai, a tua grande vitória, em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor Jesus, aí está, queridos irmãos, a oração, que move, as mãos de Deus, mais uma vez, o nosso Deus, ele fez, presente nesta oração, para trazer uma resposta, para a sua vida, você que acabou de orar comigo, creia somente no milagre, das mãos do nosso Deus, Deus já está, colocando o ponto final, na tua dor, na tua angústia, Deus já está, colocando, um ponto final, no teu sofrimento, ei, levanta a sua cabeça, porque tudo que Deus, reservou para você, Ele reservou para mudar, a história de vida, que você está vivendo, desperta a sua fé, prepara, meu irmão, porque nesta peleja, não tereis que pelejar, Deus pelejará por vós, e vós calareis, eu tenho certeza, meu Deus do céu, que coisa, tremenda, queridos irmãos, Deus já está, reservando, para a vida de cada um, que clamou a Deus, juntamente comigo, eu quero pedir, neste momento, para você compartilhar, para você enviar, aos teus amigos, aos teus conhecidos, a todas as pessoas, que você conhece, pode enviar, pode enviar, meu querido irmão, porque eu tenho certeza, que o Senhor dos Exércitos, já está contigo, o Deus de Jacó, já está com você, levanta a sua cabeça, e prepare para viver, o milagre, que você nunca viveu, na história da sua vida, compartilhe, envia aos teus amigos, Deus tem um milagre, preparado para você, Deus tem um milagre, preparado para a sua casa, e para a sua família, compartilhe, envia agora mesmo, os seus pedidos de oração, lá no Instagram, pastorrivair.silva, porque eu tenho certeza, que Deus já estendeu as mãos, e já decretou vitória, para a sua vida, vem comigo Rio de Janeiro, vem comigo Brasil, vem clamar, porque eu tenho certeza, que a mão de Deus, estendida, já está para te abençoar, se inscreve no canal, compartilhe, envia aos teus amigos, porque tudo que nós pedimos, a Deus, Ele traz na mesma hora, desperta a sua fé, porque através da sua oração, Deus vai mover as mãos, e vai trazer o milagre, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, daqui a pouquinho, mais oração, não sai daí não, porque a oração de um justo, pode muito em seus efeitos.